Então rapaziada, seguinte, começando um novo vídeo, a gente está aqui com o Luiz, o Cris, vamos falar hoje sobre como está sendo a preparação do Cris, como é que a gente vai fazer tudo, já deixa aquele like aí, manda o vídeo para os amigos, se inscreve no canal e segue a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é o seguinte rapaziada, o Cris não fechou duas semanas ainda de academia, ele começou com 73 quilos, só que ele disse que 73 foi pelado, que ele pesou, então a gente desconta aí, porque é um quilo de roupa, que estava lá na hora dos 80, dos 80, tem que descontar um quilo, então vamos dizer 79. Olha aí, o pessoal tentando passar com o armário ali no bagulho, vamos lá, a gente está aqui no metrô, vamos passar no mercado ali, quer dizer, é o que você está saindo? Não, que é o que você está saindo, a gente vai comer, tomar um café ali reforçado, tudo batendo, tudo batendo os macros, né, o... Eu quero falar mais, mas eu estou morrendo de solução. O Cris está com solução, eu tentei assustar ele mostrando meu bíceps de 48 centímetros, mas não deu certo. 45. 45, 45 e meio, não, eu tinha perdido um pouco de braço para a competição, eu estava antes com 46, baixei para 43, para a pré-competição eu estava com isso, agora estou tentando voltar ao normal, mas falta meio centímetro ainda, e daqui a pouco a gente fala mais um pouco com vocês. O que é isso? Que merda é essa? É nóis, um bagulho, monstro. E aí, pai, está pegando? Segurizada, a gente está treinando um abdômen agora. Está necessário alguma coisa? É, o Cris fez perna, eu fiz bíceps e tríceps, o Luiz abandonou a gente aquela hora, ele foi ter filme no cinema, deu uma de escravoceta lá, e agora a gente vai fazer esse abdômen, e o que mais que eu tenho a falar? Ah, agora eu não tenho mais como eu filmar o resto, eu devia ter filmado o treino da vocês, mas eu me lembrei só agora no restinho, então eu vou filmar esse resto de abdômen aqui, e daí a gente vê outro treino para a gente mostrar aí durante a semana. Quero saber o que vocês acham também da gente ir postando toda semana, certo dia a gente posta um treino de sugestão aí, quem quiser fazer, tentar fazer igual, e é isso aí, acompanha aí, estamos juntos. Eita, atrapalhei o exercício do Cris aqui, subi em cima do meu pé com o rolinho, e por isso aí eu vou filmar tudo. Então é o seguinte, a gente está fazendo esse agora, mas a gente já tinha feito dois exercícios, tinha feito lá um abdômen na prancha, um peso de 20 quilos, tinha feito infra também eu fiz, na prancha também, e o Cris fez pendurada, porque é peso pena, né, não é vinho, não consegue fazer de boa, o próximo exercício vai ser provavelmente no aparelho, a gente vai decidir agora aqui, e vamos mostrar para vocês. Rapaziada, estou fazendo agora aqui, no aparelho, por isso queria fazer ali um outro, o próximo, que a gente faz uma puxada com a corda aí também, muito bom, só que como a gente tinha feito no último treino, eu ia deixar para fazer o próximo, e hoje vamos fazer aqui, e daí foi quatro exercícios para a corda, de tronça, monstrão, natural, da natureza. É o seguinte, a gente terminou o treino naquela hora, só fui no mercado, peguei frango e carne, e vim para casa correndo, que eu estava morrendo de fome, fazendo um mingau agora aqui, a aveia, aqui tem 200 gramas de aveia, estou comendo praticamente 4 mil calorias, tentar encher, ficar grande para caramba, para a próxima competição, olha só o whey que eu peguei esses dias, mais proteína, não, isso aqui é muito bom, nossa, calma, a mão está aberta, está no chão, tem que pôr o maior segredo dos bodybuilders, aqui também, que fica top, pôr por cima um pouco de canela, seguinte, falar um pouco para vocês, da preparação, como é que vai ser, porque o Cris quer competir, isso mesmo, o Cris vai competir, e a gente está procurando alguma competição para julho de 2020, ou junho, até agosto, a gente está vendo ainda, mais ou menos essa data, a gente acha que ele já vai estar pronto, sendo que ele tem uma genética boa para caramba, ele nunca, nunca não, ele já treinou musculação, mas muito tempo atrás, agora ele estava só fazendo caristenia no parque lá, crossfiteiro, estava só fazendo barra, essas coisas aí de caristenia, e daí resolveu, eu comecei a ver coisas de competição, já via também, e resolveu competir, e a gente fez um acordo ainda, fizemos uma aposta, para ele ser preparado para mim e pelo Luiz, porque, como é que foi a aposta, seguinte, ele, quando eu estava fazendo a preparação para a competição, ele foi tentar fazer um dia zero carbo, só que ele não aguentou uma manhã, caralho, vou colocar nela aqui, ele não aguentou uma manhã, de zero carbo, então agora é quando ele, veio com a proposta, de competição, ele falou, seguinte, vai ter que fazer dois dias zero carbo, zero mesmo, e daí ele conseguiu, foi lá, fez dois dias zero carbo, e agora a gente está aí, aguentou essa preparação, estamos fazendo uma dieta flexível, eu calculei lá, o metabolismo basal, calculei tudo de caloria que ele gasta, a gente vai fazer uma dieta, por enquanto, de 2.700 calorias, diária, dieta flexível, está 40% proteína, 40% carboidrato, e 20% gordura, a gente começou com essas, com essas proporções aí, para ver como é que o corpo vai reagir, e vamos ver o que vai dar, a gente está indo analisando, semana a semana, que foi a segunda semana agora, e, pô, vocês viram que ele já teve uma evolução, boa pra caramba, tipo, a última vez que ele se pesou, antes de treinar, estava com 73, agora já está com 80 quilos, então, já deu uma diferença boa, não é só de, começar a treinar, e começar a se alimentar certinho, porque ele só comia, merda, comia tudo, sem pesar, sem nada, então é isso galera, só para atualizar vocês, já que antes, eu tentei gravar, com o Cris e com o Luiz, só que eles só querem zoeira, essa rapaziada, eles só querem zoar o bagulho, eles querem fazer vídeo de zoeira, então, vou deixar aqui, meu relato, de como é que está a preparação, e toda semana, a gente vai postando algum relato, e quem tiver alguma sugestão, alguma dica, deixa aí nos comentários, deixa um like nesse vídeo, e indica para os amigos, tamo junto com o Crisada, é mais.